E aí galera, beleza? Hoje galera, vou estar trazendo pra vocês um vídeo do meu canal do Talos Gaming. Hoje galera, vai ser a continuação de... Supercraft 3, se não me engano, acho que é o 3 e a Talos. É, acho que é o 3 ou o 4, mas dá certinho. É, galera, tudo isso mesmo é aquele canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like, galera, beleza? E aí, se tu lembrou, o canal do Talos Gaming vai ter se encontrado na descrição do vídeo. E é isso aí galera, sem pegar o gato de tempo, só vamos... Galera, vou ter aqui então galerinha, vocês já viram o intrus aí né, o nosso passo aí, foi muito top né, então. Não tá pegando as nossas ferraiárias que estão, eu acho que tem é... O que é que tá tudo ferro bicho ó? Tô, faz aí então, tô, faz aí pra vocês, então aqui ó. Eu acho galera que tem diamante lá embaixo, velho, porque tá muito baixo, velho, tem muito lá embaixo, tô, pega aqui. Será que vai ter diamante lá embaixo, bicho? O que? Peguei ou reclamou? Não, velho, eu tenho que reclamou. Peguei logo. Pera aí, mas tô esquentando ferro aqui, velho. Caraca galera, olha a bunda do cara, tá esquentando ferro ainda. Se roubou o ferro meu? Eu. É. Eu. É, se roubou o ferro, tá esquentinho, é vinte e pouco ferro. Tá comigo mesmo, velho? Então, se roubou. Então? Agora, desce a caixinha aí. Ô, vamos lá, vamos nesse papascolar aqui. Tá vendo galera, boa ideia que eu tenho ó. Pera aí, Creeper. O que que é isso, velho? Tem Creeper. Creeper não dá pra me voltar não, velho, já era um, vou morrer. Só se é ruim mesmo, bichão. Não sei. Não, mas se morrer agora tem que ser bichão mesmo, hein. Tem que ser bichão mesmo, hein, velho. Pessoal, eu tô com o vídeo de falar bichão, velho. Deixa eu me perguntar se eu sou bichão. Eu, Creeper, o que ele tá fazendo pra você tá matando ele, hein? Eu sei matar ele. Vamos lá, então. Falei que ia matar ele de boa. Matou nada. Velho, eu levei muito dano, velho. Matei ele, o zumbi, velho. Tá, vou embora, então. Vem aqui, coloca a... Coloca, então, levei a corre. Pera. Tem um negócio que tá tensa aqui, bichão. Galera, tá, as gamas ali, velho, a gente demora pra que vai tá pulando, hein, velho. Não, eu tô sem vida. Tá, mas é água, velho. Qual vai? Qual que vai eu tô pra inventar aqui, hein, que tá de bom? Oi. Tá, tem nada de bom aqui. Tá aqui, zumbi, zumbi. Tá, em vida de graça, que tá. Não, de graça, nada, não. Tá foda, bichão. Não, ele é de graça. Olha pra cima, lá? É. Não, velho, que é o quê? Não é, velho, que óbito, velho. Não é, não. Ele vai continuando aí. Peraí, peraí, vai ali embaixo, ali num buraco, eu vou passar com a minha chave. Beleza. Galante, ele é bastão, né, ó, o quê? Não vou me invertir, beleza? Quero ser, cara. Ele é bastão, vai então. Não, se que vai é pra baixo. Tomar, eu tô mais água aqui, ó. É, vai que eu vou cá pro lado, agora eu vou mostrar alguma coisa. Tá, eu estou na Batwalk, já, velho. Estou na Batwalk. Ó, achei que, ó, atrás das cachoeiras sempre tem coisa. Acho o quê? Não vai entrar aqui, vai saber que é entrar aqui. Agora vem, hein. Nossa, velho, não acredito, hein. Ah, você errei aqui, velho. Quise te falar. O que era, senhor? Vou parar a água. Tá, tô inédito, tô inédito. Galera, assim eu subi lá em cima, eu volto pra vocês. Dois horas depois. Pra vocês, o que é? Tô quase no final, que já, dois anos depois, né, claro, né. Então, vamos subir aqui, ó, pronto, subir, ó, pá. Vem, aqui, ó. Ô, bosta, hein, que logo aí. Aqui que era... Oi, galera, o que eu achei? Beleza, eu achei que não, não, foi que achei agora. É o que eu achei isso aqui, bichão. Cara, então vai jogar, então, onde você mora? Opa, caraca, velho. Moça, é, pera, pera, pera. Cuidado, cuidado. Cuidado. Não fica perto de mim. Pode passar com as ponte. Fica atrás, fica atrás. Não, eu tô tomando um iron aqui, eu tô tomando um ponte. Tá, tá, vai. Eu tô tomando ferro. Vai, cuidado, velho. Sem zoeiro, mas cuidado, hein. Ô, venta, velho, que eu achei aqui, mano. Pessoal, deixa eu te comentar o que a gente faz aqui, beleza? É, galera, os comentários, vai, o que vocês querem que a gente faz aqui, beleza? Ih, rapaz, pirou. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Coisinha aqui, vai fazendo ponte, vai fazendo ponte, vai fazendo ponte, vai pra morrer, bichão. Espera aí, acabou mais o bloco, velho. Eu tô pegando mais que a mais pedra. Tô pegando é carvão aqui, ó, pra não ter problema de carvão. É, problema de carvão é um problema. É, a pior coisa é problema de carvão, né, pessoal? Quem concorda, mano? E o carvão só acaba, pois você não tem mais nada, você tá lá no sacado de boa. Coisas, você perdeu, velho. Caraca, velho. Tanta larva, meu Deus. Larva? Nossa, vai ser pra raciocínio. Cacitônia, você, velho, é útil, velho. Pera, você tem uma pista, tão perto de diamante. É, tô perto de diamante, que, galera, tão bom, tá pegando raciocínio com o nosso, que lá, o quê? Eu nem fui aí ver como é que é, hein. Nem tô aí, velho. Olha aqui, ó, eu tô aqui, olha aqui, meu link. Viu, né? Não, agora eu tenho que acabar com a barra de salto, que é um descomurro. Você que você veio pela larva, ó. Tô indo aí, velho. Sim, eu tô aqui, ó. Cuidado, velho, bate não, velho. Não para, não atravessa, hein. Espero quebrar tudo primeiro. Pode começar com... Bloco de ferro, velho. Bloco de ferro? Eu não tenho. Olha o meu raciocínio, né? Caraca, a gente esquece o Tônico, velho. Sem dinheiro, mas a gente esquece o Tônico, mas deu recorde. Ó, vou lhe catar aquele ferro aqui que eu achei aqui, ó. Ah, sei lá. Pega o pé que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou para o outro lado, beleza? Eita, olha aqui. Diamante, galera. Espera aí, espera aí. Mostra para ele, galera, aí, galera. Diamante. Espera aí, não quebra. Vai, 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 vai. Pera aí, não quebra. Tá, não vou quebrar, não. Pode ir. Aí, galera, já estamos diamantes. Olha aí, um monte de diamante aí, que pera. Quebra mais na lateral antes do quebrar. Aí, ó, diamante, tá aí. Tem mais time na velho que tanto. Tem punhado? Nossa, velho, tô punhado, hein. Nossa, bichão. Quem achou? Aí, galera, a gente já estamos diamantes aqui. Não, quem achou? Quem achou? Quem achou? Eu queria... Sabia que a gente estava para diamante, sabia. A gente estava para diamante, sabia, velho. Sabia. Sete diamantes. Sete, beleza. É... Dá para fazer amor à vontade. Não, dá para fazer amor que o Márcio agora faz. Ai, bichão. Olha, que achei. Mais. Mais ainda diamante? É... Que nada. Opa. Ouro, não. É ouro, não. Eu sei que era ouro. Tem que cata aqui, ó. Que o meu vento tá cheio, velho. Não, perfeito de ferro, não. Não é ferro, não. Eu gosto vermelho. Que o seu nome é redstone. Espera eu vou devagarinho aqui, velho. Não, que redstone é útil, né, pra vida. A gente tá nem é útil, né, só por que é útil, será? Ninguém sabe. É a vida inteira, né, sem tomeira. Olha, velho, primeiro lugar que a gente restou aqui na larva, velho. Então, vai cuidar para não morrer, velho, que tá tenso. Ah, o que você fez agora, hein? Nada. Precisa, tá com sete com isso aí, né, de... De negócio, né, diamante. Sete diamante? Sete. Então, é oito. Oito o quê? Aqui, ó, tem um diamante comigo aqui. Um, tá bom, então é muito diamante. Nós estamos lá, então, bichão. Ó, peguei. Cadê você? E a gente fica senta, ó. Pegado que eu não gosto de brigar. É, cadê esse negocinho aí? Beleza. Aí, oito diamante, vai fazer o quê? Peraí, mas... Caraca, velho, que... Ah, vamos quebrar aqui, ó, pra ver, ah. Ó, dá pra fazer a picareta, uma espada e a minha esquentamento, não é? É, vai fazer a minha esquentamento, hein, galera, ó. Lé, o que vocês querem que a gente faça com diamante aí, desse comentário aí, beleza? Ah, é a mesma coisa que sempre, né? Picareta. É, picareta. Olha, primeiro, por exemplo, uma vez eu acho que a picareta é a mesma coisa que eu tô a minha, pra gente ficar mais forte, né? É, picareta mesmo, eu acho que eu tô a minha, tô parada... Opa, mas, ó, só vai lá, velho, tá acesa, larvona. Meu Deus, água com larva. Caraca, não, vou morrer. Água. Vou aqui na larva, socorro, velho, socorro. Ai, meu, socorro. Eu vou morrer. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui, tem muita coisa aqui, velho. Eu, eu vou morrer, quase morrer. Ai, que ato, eu tô jogando na palavra, velho. Nunca mais vou ler o Taz Game, eu estou aqui, galera. Olha o caminho do Taz Game, meu, galera. Olha o caminho do bichinho, hein, a senhora. Olha o Taz Game, eu tô dizendo com as vermelhas aí. Ele que é o bicho da goiaba, hein, galera. Ele que é o bicho da goiaba, hein? Ele que eu tô dando com as vermelhas aí? Peguei já o negócio da vermelha. Toma, eu levo os diamantes, se você achar, mãe. Tá, por que você leva os diamantes? Porque eu já tenho diamantes aqui, já. Olha, ó, aqui, ó, ferro. Tá, galera, olha como é que ele é folgado, velho. Bato ferro aí, bato ferro. Tô sentindo que bato ferro e diamante. Não, tem diamante, tem larva que bato ferro, rapaz. Não, mas tem que ter diamante. Não, tem larva, eu fico olhando, galera, ó. O espírito do Taz Game está ali embaixo, observando tudo. Ó, mano, sempre atrás do céu tem diamante, velho. É, sempre atrás do céu tem diamante. Então, eu vou ter esclose. Cuidado, fica longe de mim, velho. Não, eu tô longe, rapaz. Não, eu tô aqui na parte perigosa aqui, ó. Tô vindo pra morrer aqui. Ah, você tá aí, é, desculpa. Desculpa o quê? Desculpa. Ah, mas o diamante, velho, que é seu? É, né, tem diamante. Ah, então, bicho, ó. Toma banho. Nossa, mano. Tá, galera, custa a minerar aqui, velho. Minerar pra caramba, velho. Minerar pra caramba, hein. Qualquer hora, pessoal, nós vamos fazer uma live, mano. Isso aqui, velho. Sobrevivência, que é bem da hora, sobrevivência. É, sobrevivência é da hora, hein. Foco de ideia, né, do vídeo. Olha, eu vim pra caderno, eu. Foco de ideia, o mundo inteiro vai estar fazendo sobrevivência aqui pro canal. Aqui, o mundo inteiro, o quê? Não, o mundo inteiro foi o que diz sobrevivência, por isso os caras tão inventando, hein, ó. Caraca, velho. Galera, eu não assino nenhum diamante até agora. Nenhum? Até agora a gente não assa o diamante, hein, tá? Até agora. Galera, a gente tá assando mais diamante, tem que assar diamante pra caramba aqui, mais. Pra ver sua pedra. Toda sua larva, velho. Larva. Mas o sinal, né? Não, esse nome, hein, aqui, é sinal em HD. Em HD ainda, galera. Porque lá, velho, é perigo, dá pra gente morrer aqui, velho, sério. Como, mano? Como, lá, lá, achando aqui. Tá, restitônico, restitônico, não quero. Toma aí, sempre com a pedra restitônico, pra quem não sabe. O pessoal, que não sabe, sempre com a pedra restitônico, eu sou feliz. Olha lá, achei, achei. O quê? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Não, 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 achei que vai sair daqui. Ah, tipo um buraco, né? É. Aqui agora, velho. Olha, mandou muito som. Meu Deus. Passa, passa, ponte. Não, não me intromete, hein. Vamos aí que já. Tá, claro, não deve fazer nada, né, na vida. Aqui, ó, achei que é uma... Meu Deus do céu. Olha lá, lá vai... Não, vou ter que mostrar pra você. Ah, meu Deus, peraí. Olha, chuveira da larva, velho. Isso, olha lá, velho. Olha lá, galera, que muito louco, velho. Da hora, hein. A gente abre aqui, vendo aqui, ó. Ali, Lili. Ali, acê, acê. Acê, vamos lá pra... Ih, porcaria. Ô, bosta aí, galera. Olha o que eu fiz, velho. Vem, vem, vem. Não. Eu quase morri aqui. É pra você vir que vai sair, só. Eita, peraí. Achei o Mineiro aqui, não sei se é te amante, não, mas talvez pode ser te amante. Que qualquer. Ah, é ferro, velho. Meu Deus, tem muita larva. Sério, tá vendo, né? Fala o Iki agora, de novo. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Eu? Não. Vem, 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 vem. Cara, que você... Levanta a bunda. Levanta a bunda. Embora, eu tô que tá perigo agora. Cara, só se levantar, tô aqui, ó. Vou morrer. Morri. Não, não, não. Quero você, velho. Ah, o C. Vamos levando, pra cá? É, tu pode ir. Tá vendo, né? Ah, vai fazer uma passagem, velho. Mas se passar, cara, coloca uma vela aí, velho. Tô não segurando nada, sério. Tô não, tente doida. Tô, bichão. Coloca a vela aí, cara. Que... Galera, que deu mó pra você tá colocando uma vela. Tá no chão aí, a vela. Pega aí. Cara, tu encerca pra caramba, hein? Tô segurando nada. Você pegou, você pegou. Peguei. Peguei. Ah, peguei só uma. Vai cariana aí, vai cariana. Só uma vela. Sério isso, velho? Só uma? Sério isso? É que eu tô sem coisa, eu tô sem... Eu tenho coisa de vela, mas o problema é que eu tô sem... É. Espaço. Ah, espaço. Cara, mas olha o tanto espaço, velho. Ah, morrer, quer ver? Vou morrer, vou morrer. Ah, não acredito, velho. Vou morrer. Quero água, quero água, quero água, quero água. Quero água, meio coração, meio coração. Galera, tá, a gente, mas eu vou morrer, velho, vai. Meio coração. Pula, pula, pula. Pera, pera. Ah, vai soprando, assopa, assopa. Vai, vai. Aí, bicho. O meu açupe é de leão, rapaz. É, galera, o meu açupe é de leão, hein, gostou? Ó, quase um tapão no C, velho. Meu açupe é de leão, hein. É, aqui é o suporte. Só meu tá de guia, velho. É, só mete like agora. É, que merece like. Teatro sem querer, velho. Que são de vida-morte, velho. É, vida-morte. Mas comece o caraco, é que da hora. Ele, mas tem que ter, ó, aqui, ó, pra trás desses minérios, velho. Sempre, né. Pra trás dos minérios, o que que é os diamantes? É, os diamantes tá guia-dã, fica atrás dos minérios, ó. Caraca, é muito, é muito, é muito, é muito, é muitas coisas, é muito, hein. Muito, velho. Ah, vou morrer agora. Já era. Ah, galera, galera, não tá. Joga, peri, 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 coi, aqui, ó. Jopra, xopra. Ah, não deu pra você catar, catar os minérios. Coi, 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 coi. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, diamante. Ali. Ah, ufa, pera, pera, diamante, pera. Joga fora, pera. Pera, aí, rapaz. Não tá dando, galera, não tá dando. Joga, joga fora, joga fora, galera. Rápido, rápido, rápido. Diamante, pronto, peguei. Diamante mais importante que tem, peguei. Pelí, só. Ele ia nascer na gada, aqui, ó. Nascer numa vila. Numa vila, tá. É, velho, o pau mudou aqui. Andar aqui a barca, tem peixinha, ó, se faria. Usou no comando. Funcionou, tem que funcionar aqui, a grama não é. Não, o diamante é importante. Pega as coisas importantes. Joga, cama fora. Tá, vou jogar aqui fora. Joga fora. Importante, não é, não é, não é. A picareta, não é, não é. A picareta, não é, importante, catar lá. Deixa aqui, ó, diga a cama fora. A cama fora. Não é, não é importante. Pobra não é importante, já fora. Não é importante. Então, mano, vai jogando fora aí, velho. É importante. Beleza, galera. Como é que você morreu, velho? Caramba. Ai, não. Pocaria. Ah, eu morri também. Não, 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 não. Socorro. Coi. Acha água. Água, água. Não, 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 não. Aí, caramba. Acha água, água. Água, meu Deus. Já é água, velho. É água, água. Não, já é, pessoal. Caramba, galera, é sério. É o fim. É o fim. É o fim. Aí, para, cara. O Gustavo tá chovendo, velho. Vamos usar o TP. Aí, galerinha. Vamos dar o TP agora aqui. Vamos ver. Barra. Tu não foi erreiro aqui, ó. TP. Tales. Game. Ó, mano. Tinha um petróleo de ferro. Zero um para. Taileu. É, tá batalho. Acho que não funciona o comando nessa versão aí. Zero quinze, né? Não, tem que funcionar, né? Game. Um zero um. Aí, por favor, funciona. Ah, meu Deus. Não funciona, galera. Eu te comando, tá vendo? Não funciona, hein? Agora que a gente tá fazendo, hein? Sobe pra cima. Tá. Não se acha. Galera, você tá sempre passando aqui. Tá, o Tales. O Tales. Vai adorar pra caramba, beleza? É, galera. Vocês viram, velho. Galera, o vídeo vai estar parando por aqui. Você vai estar vendo que o Tales. Game. Eu morreu aí, galera. Ele morreu porque... Sabe como é que as coisas, né? Galera. E eu vou estar morrendo também aqui porque eu não tenho nem comida nem nada, galera. Ah, velho. Tem uma torradinha aqui. Eu tô dando a casinha aqui a escondido, no caso de Leo, sabe? Aham. Galera. O Tales. Ele morreu por uma larva, velho. Meu Deus do céu. Não, a larva fica no cima de mim. É virar uma cachoeira, não, o cavo de Leo? É, galera. A larva fica no cima do Tales. Então, é isso, galera. Quando o cara se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E deixa aquele like, galera. É sininho de notificação, beleza? Porque eu falei meio rápido o que é, hein? Beleza. Então, é isso. Sem percar de tempo. Porque... Fala que você tá ligado, tô meio maluco já, velho. Então, é isso, galera. Seja de vídeo que bater a... Quantos likes, velho? Dá like, né? Dá like. Deixa o vídeo bater aqui. Dá like. A gente tá trazendo a continuação pra vocês, beleza? Isso mesmo. Então, é isso. É foi. Tchau.